Olá pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer essas coxinhas sem trigo que é deliciosa, já curta o vídeo e segue para mais receita, eu vou usar aqui 4 batatas igreja cozida, tá, bem cozida e já cozei com sal, mas o sal é a gosto, vocês podem usar o sal a quantidade da preferência de vocês, amassei bem aqui ó, ficou assim o purê, cozinhei bem, como eu já falei né, as batatas deixei bem cozidinha, agora eu vou adicionar aqui uma xícara de maisena, que é o mesmo que amido de milho, minha xícara é do 200 ml, vou misturar, se precisar vou adicionar mais, ou seja, vou adicionar até dar o ponto, tá, vou adicionar aqui mais meia xícara de amido de milho, vou misturar, olha só pessoal, quando fica nesse ponto aqui ó, é hora de misturar com as mãos, para agregar bem os ingredientes, ficou nesse ponto aqui ó, vou pegar uma colher e pegar uma quantidade assim ó, vou fazer uma bolinha e vou abrir assim ó, para pôr o recheio, vou pôr o recheio de frango desfiado, vou abrir bem assim, vocês podem usar o recheio de queijo, recheio de carne moída, da preferência de vocês, tá, vou usar aqui recheio de frango, já está cozido, temperado e vou fechar, já deixa nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, para eu saber até onde esse vídeo está indo, olha pessoal, é muito prático, já fechei, deixei assim ó, vou fazer todos, fiz todos aqui pessoal, vou reservar aqui, coloquei aqui um ovo, bati né, misturei um ovo, vou colocar aqui as minhas coxinhas aqui dentro do ovo, e vou colocar aqui na farinha panko, mas vocês podem usar a farinha de rosca, eu estou usando essa aqui ó, farinha panko, mas vocês podem usar a farinha de rosca normal, tá, é só, é só empanar assim, é muito simples, e fica deliciosa, fica desse jeito aqui ó, meu óleo está bem quente pessoal, fervendo, fervendo, olha só, só colocar a coxinha e esperar, está no ponto de tirar, vou tirar e vou colocar aqui no papel toalha, vou fazer todos, fiz todos pessoal, olha só que maravilha, que bonita, muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal, e ativa o sininho para receber as notificações, de todos os vídeos que eu postar, e compartilha também, tchau pessoal, e até o próximo vídeo.